A Escritura Municipal de Cordeirópolis prepara eventos para a data mais aguardada do ano, o Natal. Apresentações musicais de dança, teatro e homenagens farão parte das cantatas de Natal, que terão início no dia 10 de dezembro. A rua Carlos Gomes, em frente ao Salão Social, será o ponto de encontro de todas as famílias, onde os eventos então vão acontecer. De acordo com o prefeito Adnan Hortolan, a montagem da casinha do Papai Noel e as decorações natalinas começarão na próxima semana. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. É de graça. A Educadora é rádio com imagens. Nani Camargo para o Departamento de Jornalismo. Começa agora o Colóquio, o programa mais polêmico, mais comentado e mais ouvido de Limeira. A discussão nossa de todo o almoço. Apresentação, Ivan Schutze e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréa, 700. Nossa Senhora das Dores, Elétrica Maio, Avenida Cônigo Manoel Alves, 601. 3441-4453, Jardim São Paulo. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. São 11 horas e mais 53 minutos. Agora, 11h53, está entrando no ar o Colóquio, aqui pela sua educadora, no oferecimento do Açougue do Marquinho, que recebe carnes frescas diariamente. Todos os dias tem carne fresca lá no Açougue do Marquinho. Da Elétrica Maio, tem material elétrico residencial e industrial. Do Magazine Luiza, do Centro de Limeira, que tem sempre uma grande promoção pra você. E da Casa das Torneiras, que tem soluções para o seu lar. Coloca entre mim, Caio Bortolã, que está chegando por aqui e dizendo bom dia pro nosso amigo ouvinte, Caio Bortolã. Bom dia pro nosso amigo ouvinte. E pra nossa amiga ouvinte também. Pros nossos amigos, pras nossas amigas, pra quem nos ouve. Porque nós temos amigos ouvintes e amigas ouvintes também. No portal educadora.am, no aplicativo, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Dificilmente eu cruzo com a doutora Priscila no corredor. Ela sempre sai muito rápido e eu tô sempre enroscado, né? Resolvendo alguma questão antes de vir pra cá, lá no meu escritório. Mas eu queria fazer uma sugestão aqui pública. Eu acho que quando o senhor entrar num período de férias, quem deveria apresentar o seu programa é a doutora Priscila. Eu ficaria muito contente e honrado. Porque doutora Priscila, quando ela chegou aqui nesse microfone, eu percebi que ela tinha sim um certo temor do microfone. Hoje ela já domina a situação, né? Mas hoje, hoje ela tá gostando da coisa. Eu acho que a gente precisa de caras novas, de vozes novas, pro nosso velho rádio. A educadora hoje é muito mais que rádio, né? Pra nossa transmissão multiplataforma. Eu acho que nós temos e vamos lançar figuras novas na nossa educadora, que ano que vem faz 80 anos. Então eu faço essa sugestão. O rádio muda e evolui. Que a doutora Priscila venha apresentar os seus programas nas suas férias. Aceita. Então coloque o I. Aceita. Agora, 50% tá certo, né? Só falta os 50% dela, né? Exatamente. Falta saber se ela vai concordar. Agora que ela conseguiu reduzir um pouquinho as atribuições dela, a gente vai dar mais uma. A gente quer dar mais trabalho pra ela. Mas realmente o rádio evolui de uma tal maneira que antigamente era errado, do ponto de vista do português formal, você dizer que... Eu assisti... Algumas pessoas falavam isso. Eu assisti o rádio. Eu assisti no rádio. Hoje não é errado. Hoje não. Hoje é certo. Olha só que coisa, né? O rádio virou TV. No começo nós dizíamos rádio com imagem, mas é mais que isso. Por isso que a educadora é muito mais que rádio, porque é mais que isso. Ivan. Eu. Ivan sou eu, este é Caio Bortolã. Recados que devem ser dados hoje, sexta-feira, último dia da semana e último dia do mês de novembro. Curta, comente e compartilhe a transmissão do colóquio nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. E concorra no final do colóquio de hoje a prêmios da Casa das Torneiras. Essa lixeira, eu vou mostrar aqui a lixeira em aço inox, pronto. Essa lixeira da marca Blue Kit pra sua cozinha ou pro seu banheiro. E essa torneira colorida, supermoderna, modelo Andréa, da marca Durin. São os prêmios da Casa das Torneiras pra quem curte, curta à vontade, comenta e compartilha a transmissão do colóquio. E também hoje, sexta-feira. Hoje é sexta-feira e hoje tem Kit Churrasco do Açougue do Marquinho. Então, nos ajude a espalhar o nosso conteúdo. Você que nos acompanha pode curtir, comentar e compartilhar à vontade, à vontade pra concorrer no fim do colóquio de hoje. Aos prêmios do programa, participe, nos ajude a fazer o colóquio e concorra no fim do programa de hoje. O Givã tem pauta quente na manhã da sexta-feira, como o dia, né, de céu azul, de sol e de muito calor. Tem pauta quente. Tem pauta quente. Mais quente ainda. Você se lembra do peladão da exposição, naquele museu em São Paulo, do Homem Nú? O Museu de Arte Moderna. Não foi? Você se lembra do Homem Nú? Lembro, lembro. Você se lembra da polêmica que o Homem Nú gerou? É aquele caso do Homem Nú que uma mãe leva a sua filhinha pequena no museu pra assistir uma exposição de arte. Eu não sei se era arte erótica ou... Era uma performance artística porque um homem se apresentava nu ali e a menina tocou o homem. Vou pedir ao Gustavo, por favor, separe uma imagem desse homem nu nessa exposição no museu em São Paulo, porque o senhor vê arte nisso e eu vejo pouca vergonha nisso. Não, 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 não. O que é arte pro senhor, né, da canhota, pra mim é pouca vergonha. Mas arte é assim, arte é assim. Como arte é assim? Ninguém vê. Um homem pelado com as partes de fora. Não, não. É arte, arte é assim. A criança vai lá, olha aí a imagem. Isso, olha aí a imagem. A mãe leva uma menina, a sua filha e a menina toca um homem nu. Essa situação aí só não deu mais repercussão, não deu mais polêmica do que aquele tal do... É queer museu? Queer museu? Queer museu é uma mostra de arte específica voltada para um público que é o público LGBT, não é isso? Não sei, Ivan, não tem informação. É, a informação que a gente tem é aquela que circulou aí na imprensa toda naquela época. Eu acho que esse caso aí só não teve mais repercussão, não teve mais polêmica do que aquele do queer museu, que foi promovido, aliás, pelo Itaú Cultural. Eu quero que o senhor diga para a nossa audiência, onde é que está a arte nisso aí? Eu não sei. O cara peladão, deitado, tem uma máscara cobrindo o pênis desse, segundo o senhor, artista, né? E a criança está ali agachada, ao lado da mãe. Ah, me desculpe, viu? Olhando o pinto desse cidadão que está ali pelado, eu quero saber onde é que está contida... Eu não posso falar onde é que está a arte nisso. A arte, nessa exposição da nudez, para uma criança que deve ter ali cinco, seis ou sete anos... Eu não posso falar onde é que está a arte disso aí, porque, na verdade, eu não soube, eu não me aprofundei, não me informei sobre qual era a proposta do artista, que promoveu essa performance. Eu não sei qual era a proposta dele. É, aí é uma outra foto de um homem também nu, segurando pela mão algumas crianças, mas volta para aquela imagem anterior, Gustavo, que é da tal exposição, a manifestação da arte com um homem pelado, podendo ser tocado por uma criança, e que foi levada pela mãe, diga-se de passagem, né? Só quero dizer uma coisa, a arte, a arte existe de todo jeito. As pessoas estão mais acostumadas com as artes clássicas, né? Então, dos artistas mais clássicos ao longo da história, aqueles escultores, né? Artistas plásticos, pintores, né? Que pintavam a arte de uma maneira clássica. Isso numa determinada época do mundo em que a fotografia não existia. Nós começamos o programa aqui falando da evolução do rádio. Houve uma época no mundo em que a fotografia não existia. Então, os artistas representavam as pessoas, as... Paisagens. As paisagens. As marinas. O corpo humano, de forma absolutamente clássica. Como se fosse uma fotografia. Pois é, mas a fotografia... A partir do momento que surge a fotografia, surge o cinema, isso muda completamente. O teatro mudou, as artes mudaram. Eu fiz uma pergunta para o senhor, e o senhor não explicou. A coisa mais difícil no mundo hoje é você definir o que é arte. Se qualquer pessoa visse essa foto, digamos que a foto de um homem nu, de um corpo humano, desnudo, foi tirada numa aula... Mas a arte... Numa aula de anatomia. A arte, a arte, a arte. Mas escuta, amigo. Foi tirada numa aula de ciências. O senhor caiu em Portola, o senhor presta atenção. Foi tirada numa aula de uma faculdade de medicina. Presta atenção, presta atenção. Arte. Não. Olha aqui, arte. Isso aí, o cara peladão, é arte. Arte. Então quer dizer que o senhor pelado é arte também? Eu sou. O senhor pelado é arte? Eu sou uma obra de arte. Eu nu sou uma obra de arte. O senhor pelado é arte? Eu nu sou uma obra de arte. Então se o senhor vier fazer o seu programa pelado, com as partes à mostra, quer dizer que isso é arte? Eu nu, eu de bunda de fora, eu de bunda de fora, eu sou uma obra de arte. Arte coisa nenhuma. E sabe quem foi que me esculpiu? Arte coisa nenhuma. Você sabe quem foi que me esculpiu? Eu não sei quem te esculpiu. Quem me esculpiu foi Deus. Ele que me fez assim. O senhor pelado... Eu posso ter prejudicado um pouco a obra dele. O senhor pelado... Eu posso ter contribuído para prejudicar um pouco a obra dele ao longo do tempo. Mas foi ele quem me esculpiu, pô. O senhor pelado num programa como esse, que é transmitido com imagens para a internet, para o portal educadora.am, para o Facebook, para o YouTube. As pessoas, todas as pessoas nuas neste mundo, são obras de Deus. Nós somos uma obra de arte, todos nós. Nus. Eu, nu. Deus nos fez nus. Eu, nu, sou um homem pelado. Nada além de um homem pelado. Eu, nu, sou uma obra de arte, de Deus. Eu não sou. Eu só prejudiquei a obra do artista ao longo do tempo. Eu posso ser, eu posso ser. Eu prejudiquei. Eu posso ser e acho que sou, como o senhor também é, uma obra de Deus. Sim. O corpo humano é uma obra de Deus. O corpo humano é uma coisa divina. Sim. Agora, tem lugar, tem hora, tem ocasião para o corpo humano ser mostrado sem roupa. Estas são convenções. São convenções que o homem inventou. Olha aqui. Agora, o senhor dizer que o senhor pelado é obra de arte, eu digo que eu pelado, eu pelado, eu pelado sou apenas um homem pelado. Esse homem pelado, nessa exposição aí em São Paulo, é apenas um homem pelado. E o senhor sabe por que eu estou tocando nesse assunto? Por quê? Porque os vereadores Cleiton Silva e Newton Santos descobriram... Pelados? Não. Vestidos. Descobriram que no museu... Deixa a imagem de fundo, porque nós vamos ilustrar o que nós estamos falando aqui com outras imagens. Descobriram que está programada para começar hoje no museu aqui de Limeira. Portanto, aberto ao público, o museu é aberto ao público e a públicos de todas as idades, homens, mulheres e crianças e pessoas idosas, uma exposição que não tem um homem nu, mas que tem quadros, que tem fotografias, que tem recortes, retalhos de fotos e de pinturas, com imagens como essa que nós estamos mostrando agora. Este vídeo foi feito pelo vereador Cleiton Silva lá no museu. Olha a exposição que está programada para o museu daqui de Limeira. Museu Municipal aqui de Limeira. Olha aí o Cleiton Silva segurando um quadro. Gustavo, mostra, por favor, o outro quadro de um homem transando com uma mulher. Esse aí é um quadro de uma mulher, é um desenho, é um desenho. Eu não sei se é uma pintura... Uma mulher cavalgando um homem. Olha só. Sexualmente falando. Olha só. É isso? Olha só. Eu não sei se é uma pintura, eu não sei se é um desenho. Não parece um desenho. Mas de uma mulher fazendo sexo. Eu não sei se é uma mulher com outra mulher. De uma mulher, não. É um outro homem. Dá para ver ali a mulher. É uma mulher cavalgando um homem sexualmente falando. Olha só essa. Dá para aproximar a imagem, Gustavo Médici? Não precisa aproximar, não. É uma penetração por trás. Aproxima a imagem, por favor. Dá para ver daqui. É uma penetração por trás. Isso. Algumas pessoas podem entender que é arte. Eu entendo que não tem nada. Isso é arte, sim, senhor. Não tem nada de artístico. É arte, sim, senhor. Isso é o retrato de um casal fazendo sexo. E daí? É um retrato. Com o órgão sexual masculino à mostra. Penetrando na mulher. Penetrando uma mulher. É, é. É para isso que serve o órgão sexual. Você não sabia para que serve o órgão sexual masculino? Isso é uma vergonha, Ivan. Não é só para urinar, não. Isso é uma vergonha. Isso não tem que estar no museu, Ivan. Isso não. O órgão sexual masculino não foi feito só para urinar, não. É um museu de uma cidade como Limeira, uma cidade que é conservadora, uma cidade que ainda é pequena. Mostra as outras imagens, por favor, que serão expostas para o público. Olha aí. Eu nem quero dizer que o artista é talentoso ou não é. Eu não sou um crítico de arte. Eu não saberia dizer se o traço é bem feito ou se não é. Aí outras imagens que mostram mulheres nuas, seios. A genitália da mulher. A genitália da mulher. Você pode perguntar o que é isso. É uma exposição. Onde? Em Limeira. No Museu de Limeira. Já começou? Não. Não começou ainda. Mas está programada para hoje à noite. E quer uma informação, Ivan? Quer. O nosso repórter Danilo Janine está no local. Sabe a informação que eu acabei de receber? Qual? Sumiram com as obras. É mesmo. Não fosse a atuação do vereador Nilton Santos. Não fosse a atuação do vereador Cleiton Silva. A denúncia que eles nos encaminharam. E a informação que nós estamos dando agora. Olha aí. O Cleiton Silva foi ao local segurando em suas mãos. Aliás, o Cleiton Silva... O Cleiton Silva está na linha ou não? Espera um pouquinho. O Cleiton Silva ou o Nilton Santos. Eu quero ouvir os dois. Quero ouvir o Cleiton Silva e quero ouvir também o Nilton Santos. Mas o que é isso? Agora... Patrulha moralista aqui em Limeira? Isso é uma patrulha? É uma patrulha moralista? Então, para o senhor, nós vamos seguir... A patrulha da moralidade. De maneira amoral. De maneira amoral. Não há moralidade nenhuma. Então, nós vamos bater palmas para uma exposição no Museu de Limeira com imagens de sexo. De artes eróticas. Com imagens de sexo. Qual é o problema? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Tem problema, sim, senhora. Não tem problema nenhum. Tem problema, sim, senhora. O senhor levaria a sua esposa para ver esse quadro? No museu? Porque não. Minha esposa é adulta. O senhor levaria seus filhos pequenos? Minha esposa... Eu não tenho filho pequeno. Para que pudessem ver. Eu não tenho filho pequeno. Mas digamos que o senhor tivesse... Netos? O senhor levaria seu neto? Não, isso não é uma exposição para levar a criança, né? Não é uma exposição para você levar uma criança. Uma criança pequena. Mas é uma exposição para adultos, meu Deus do céu. Espera um pouquinho. O que é isso? Isso aqui está virando o que, esse país? Como é que é uma exposição para adultos, Ivan? Para adultos. Se o Museu de Limeira funciona durante o dia e não durante a noite? Se o Museu de Limeira permite a entrada de qualquer cidadão? Não, o senhor está enganado. O senhor está enganado. Aliás, eu quero... Como é que seria feito um controle? Aliás... Se o senhor está defendendo que pode ter uma exposição de sexo, essa pouca vergonha... Pode, pode ter, sim. Eu não sabia que o senhor era tão liberal assim. Pode, sim. Pode, sim. Que o senhor era tão liberal assim. Olha aqui. O senhor está defendendo essa exposição, que para mim é imoral. Deixa eu cumprimentar. Ainda que essa exposição pudesse acontecer. Quem é que controlaria a entrada de pessoas lá, Ivan? O senhor fala... Quem contrá-la? O senhor fala que não tem o museu à noite. Eu fui quarta-feira agora lá no museu... No museu não, desculpe. No Palacete Levi. Leiton está na linha. Eu fui no Palacete Levi quarta-feira à noite. Aliás, eu quero aproveitar para cumprimentar o secretário da Cultura, o Farid Zayn, e a todo o pessoal da Secretaria da Cultura. Na quarta-feira à noite, eles fizeram uma exposição de quadros dos alunos da Escola Municipal de Artes. O meu filho, o meu filho, o Felipão, ele está estudando na Escola Municipal de Artes. Ele está estudando artes plásticas. Ele já pintou um quadro, inclusive, o quadro dele foi exposto lá, junto com todos os outros alunos que tiveram alguma produção, algum quadro. E olha, eu fui lá e eu vi quadros belíssimos. Rapaz, como tem gente fazendo arte de boa qualidade, artes plásticas de boa qualidade aqui na cidade de Vila. Vi quadros belíssimos que eu tinha vontade de comprar para pendurar na parede da minha casa. Parabéns ao secretário Farid Zayn. Parabéns ao pessoal da Secretaria. Que trabalho bonito que vocês estão fazendo, viu? Parabéns mesmo. Tá bem. Eu corroboro com a sua manifestação e parabéns ao Farid. Eu não acompanhei o trabalho e você acompanhou. Mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando do trabalho que ele realiza. Eu estou falando especificamente dessa exposição. O Cleiton Silva, vereador Cleiton Silva. Está me ouvindo, Cleiton? Estou ouvindo, pai. Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Bom, como é que você foi informado sobre essa exposição? O que você sabe sobre essa exposição? E como é que se deu essa abordagem hoje de manhã lá no Museu Municipal? Inclusive, vereador, a informação é que os quadros foram retirados do local. O nosso repórter Danilo Janine está no local, mas não conseguiu fazer imagens agora porque os quadros foram retirados de lá. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Ivan. E todos os ouvintes da Rádio Educadora. Bem, eu e o pastor Anilto recebemos essa denúncia aqui no nosso gabinete. E imediatamente nós fomos ao museu. Chegando no museu, pastor Anilto, nós vimos algumas crianças saindo do museu. Não saindo desse espaço onde vai ser inaugurado, mas saindo do museu. Chegando no museu, nós fomos até onde vai ser feita essa exposição. Inclusive, quando nós chegamos, foi chamado toda a parte da diretoria do museu para nos atender. Isso daí vai ser inaugurado às sete horas da noite, às dezenove horas, com exposição, parece que é da Faculdade Saal, que ela que está promovendo, junto com a Prefeitura, essa exposição. Inclusive, o vereador... Nós vimos esses quadros. O gabinete chegou para nós e esses quadros estariam lá. E nós vimos esses quadros no espaço lá do museu. O vereador... Na minha opinião, também não é arte. Vereador, me permita, a nossa colega Nani Camargo está no telefone com o representante da faculdade e ela vai trazer essa informação. Eu não sabia que era a faculdade que tinha organizado esse evento, mas ela vai trazer a informação que acabou de me passar aqui fora do ar, de que está sendo ameaçada, a Nani Camargo está sendo ameaçada por alguém da instituição que está promovendo esta exposição no Museu Municipal de Limeira. Nós não tínhamos a informação, então o vereador confirma que é uma exposição que será promovida pela Faculdade Faal, Faculdade aqui de Limeira. Nani, por favor, o vereador Cleiton vai concluir, mas você foi ameaçada por quem, Nani? O que houve? Ameaçada por quê? Porque nós informamos, nós recebemos uma denúncia e informamos ao nosso público? Boa tarde, Nani. Boa tarde, Karen. Boa a todos. Bom, é o seguinte, eu acabei de receber uma ligação na nossa redação da Flávia de Almeida Fábio. Ela é coordenadora do curso de Artes Visuais da Faal, que é responsável por esta exposição. Ela explicou que foram trabalhos feitos pelos alunos e a exposição será aberta agora à noite. Bom, a conversa terminou bem, mas começou tensa. Ela ligou, falou, usou um termo assim, que tipo de algazarra vocês estão fazendo, né? Agora, Caia, que eu estou meio nervosa, mas ela usou um termo assim... Nós não estamos fazendo algazarra nenhuma, nós estamos informando um fato. O que vocês estão divulgando, enfim? Aí eu falei, calma, Flávia, eu estou aqui para te ouvir. Quem promove uma possível algazarra é ela, e não somos nós. Enfim, aí ela disse o seguinte, para começar, segundo ela, as obras estavam numa sala fechada, não é o que os vereadores dizem, que teria classificação etária, que vai ser aberta só à noite, que realmente não é uma exposição onde criança vai ter acesso. Aí, enfim, aí ela usou esse termo. Não, se vocês ficarem mostrando as obras sem autorização, a FAAL tomará as medidas jurídicas cabíveis. Eu falei, Flávia, você está me ameaçando porque as obras estavam no museu, que é público, numa sala aberta, e a denúncia foi feita por dois vereadores. Então, a denúncia chegou à educadora e nós estamos reportando. Daí ela disse, não, eu quero somente avisar que vocês não têm autorização para mostrar uma obra que não foi lançada, embora já estavam no museu, os quadros. E aí ela usou esse termo, que não era para usar... Ela vai nos processar por direitos autorais, é isso? É, Caio, ela ligou. A FAAL quer processar um veículo de comunicação de Limeira que aborda uma denúncia feita por vereadores que nada mais são do que os fiscais do povo, essa função do vereador é fiscalizar a prefeitura, é fiscalizar o prefeito, é fiscalizar os secretários. E agora nós estamos sendo ameaçados de processo porque estamos exibindo obras de alunos e o que requer, o que vai requerer na justiça a FAAL? Direitos autorais dessas imagens, é isso? É, ela usou esse termo. Ou ela está tentando nos intimidar ou ela está tentando nos intimidar e nos proibir de mostrar essas imagens. Aí eu conversei com ela, eu expliquei como é que funciona o bom jornalismo, né, Caio? Falei que nós estávamos checando, inclusive que temos um repórter neste local que está ouvindo a diretoria do museu e que a matéria está sendo produzida. Aí ela mudou o tom, falou, não, então eu só peço que vocês informem isso, que não é uma exposição para crianças. Segundo ela, ela falou, não tinha crianças no museu. Quer dizer, ela está desmentindo o que dois vereadores informaram para a gente. Mas ela usou esse termo, se nós mostrássemos as imagens, nós não tínhamos autorização. Falei, Flávia, as obras estão numa sala que é pública. A exposição é pública. E nós podemos acelerar. E ainda que com classificação etária para 18 anos, para 50 anos, para 100 anos, não interessa qual é a classificação etária, imagino que seja para 18 anos, as obras estarão lá e o acesso será gratuito. Ninguém pagará para entrar. Sim, mas ela disse que... Então pessoas verão essas obras e possivelmente... Adultos verão, segundo ela. No Louvre, em Paris, pessoas vão até o museu e tiram fotos das obras. E em qualquer outro museu do mundo. Pessoas vão aos museus e tiram fotos. E há, inclusive, fotos da Mona Lisa. Para citar o Louvre. Eu não sei que... Para citar o Louvre. Ela alega que ninguém... As crianças não teriam acesso. Esse tipo de comportamento da faculdade... Primeiro que, assim como não temos alinhamento com os poderosos, nós não temos alinhamento com a faculdade. Nós temos alinhamento com o nosso público. Esse tipo de ameaça é digna de todo repúdio. Ameaça à atividade jornalística. Vamos tomar as medidas legais. Fiquem à vontade. Os fóruns existem exatamente para isso. A faculdade pode processar a educadora e a educadora irá se defender. Na justiça, é assim que funciona. Porque nós vivemos... Dona Flávia, não é? Flávia, ela passou o nome dela, passou o celular dela. Flávia de Almeida, Fábio, coordenadora do curso de artes visuais da Paula. Deve estar nos acompanhando. E ela mora em Campinas. Eu falei, você está aqui agora, né? A senhora Flávia possivelmente esteja nos acompanhando. Então, antes de tudo, respeite a atividade jornalística, que não é algazarra. A atividade jornalística... Eu não lembro o termo. A atividade jornalística é desenvolvida com absoluta seriedade. É um fato. E nós estamos abordando o fato. Agora, não venha com ameaças, senhora Flávia. Não venha com ameaças. Ameaças não vão nos intimidar. Ô, vereador Clayton, eu gostaria que o senhor, por favor, explicasse, depois da denúncia, o senhor chegou ao local, e o que o senhor viu no local. Tinha crianças no local ou não? Ô, Caio, a hora que nós chegamos no museu, tinha algumas crianças saindo de dentro do museu. Então, não posso dizer que estavam dentro daquele espaço. Mas que havia crianças saindo de dentro do museu e entrando no ônibus, e isso existia, eu acho que até o Newton tirou foto disso. Agora, se não havia, eu entrei no museu livremente. Está num espaço, não está num espaço, vamos dizer, 100% aberto. Está um tanto, tanto separado, mas não está fechado. Tem acesso, sim. Quem está dentro do museu, tem acesso a esse lugar. Quem foi visitar o museu pode entrar dentro do espaço que foi liberado daí. Não tem, não tinha, por enquanto nós estávamos lá, faixetada nenhuma. Então, quer dizer, qualquer pessoa pode entrar. Até conversando com o pessoal do museu, o pessoal acha que vão colocar algumas placas dizendo que aquele espaço era de 18 anos, de 18 anos, e o restante da obra toda, porque são vários, são várias obras, não tem só essa, seria livre. Então, quer dizer, crianças iriam entrar lá e quem iriam ser fetas crianças de entrar dentro desse espaço de 18 anos. Então, quer dizer, depois que nós chegamos lá, nessa denúncia de um município, se começaram a tomar as providências e estão sabendo que o intermédio da educadora que não tem, que sumiram com essas obras de lá. Quer dizer, se eu tive acesso, quanto vereador, junto com o pastor Milton, com os nossos assessores lá, e tivemos acesso, se uma criança entrasse agora, ela teria acesso também. Então, eu acho que, eu, pra mim, isso daí também não é arte. E perdoa, Caio, essas imagens que você acabou de mostrar aí, que nós passamos pelo nosso centro do pastor Milton, não é arte. Isso eu não entendo como arte. O que o artista estaria pensando que impôs um quadro dele? Então, quer dizer, o direito de liberdade de extensão deve sofrer censura, sim, infácio ao juízo para com aquele que recebe conteúdo. Quer dizer, se uma criança recebe conteúdo, tem que ser censurado. Porque isso não é conteúdo de uma criança, concorda comigo, Caio? Vereador. Uma criança, vamos dizer assim, idade escolar, 8, 9 anos, depara com um quadro desse, não pode, tem que sofrer censura, sim. Vereador, ainda que essa exposição, segundo a informação da responsável por ela, tenha uma, classificação etária, é importante que se diga que essa exposição não vai acontecer dentro do prédio da instituição. Ela vai acontecer no Museu Municipal, que é um próprio público. É um prédio público que é mantido pelo dinheiro dos impostos. Quem cuida do museu são funcionários públicos, funcionários de carreira e funcionários comissionados que recebem dos impostos da população. Então, não faz o menor sentido que nós não façamos aqui uma cobrança com relação a isso, pelo menos, o Ivan quer também colocar a sua opinião, para entender o que está acontecendo. Para entender o que está acontecendo. Para entender como isso vai se desenvolver, quais as razões e os porquês. Porque, eu estou com o vereador, eu acho que isso não é arte. Eu acho que esse tipo de trabalho não deveria estar sendo exposto para o próprio público. Nós não sabíamos que era a FAAL que estava organizando essa exposição. Para nós, o espaço público é a Prefeitura. E não adianta querer também tirar e não sentar para que a Prefeitura disse, porque é um espaço público. É por isso que, tanto eu, quanto o Milton, fomos lá. Se a FAAL estivesse fazendo uma exposição dessa na FAAL, para mim, não teria problema algum. que a instituição, agora, fazer isso num espaço público aonde tem acesso a toda a população e aonde chega essa delícia dentro do meu gabinete de uma imagem impressa que, para mim, é pornografia. É pornografia, é sexo explícito isso daí. Eu não vou concordar nunca. Até quero deixar uma pergunta aqui no ar. Será que algum secretário, até mesmo o prefeito, teria coragem de colocar uma obra de arte dessa dentro do gabinete ou na porta do gabinete ou desde a porta da prefeitura uma obra de arte dessa? O Ivan não vai se manifestar, Ivan? Eu quero, eu quero me manifestar, sim. Eu quero me manifestar dizendo o seguinte, os vereadores, pelo que eu sei dessa história, os vereadores foram até o museu porque receberam uma denúncia de que crianças estavam tendo acesso a obras de arte eróticas que representam o sexo explícito. os vereadores estão na sua atribuição, fizeram o correto, foram até lá apurar para ver se isso era real, se isso era verdade. Pelo que disse o crente, quando eles chegaram lá, não conseguiram apurar se realmente as crianças entraram naquela sala onde estavam essas obras de arte, mas que havia crianças no prédio. O que pode ter acontecido aí, então, a princípio, é um descuido de quem está preparando, de quem está cuidando dessa exposição, que no caso é o pessoal da Secretaria da Cultura, que está responsável por organizar essa exposição. Eu acho que a denúncia não foi tão detalhada assim, viu, Igor? Pelo que eu ouvi falar foi isso, não foi? Pergunta para o Cleiton. Eu acho que a denúncia... Pergunta para o Cleiton. O Newton Santos está também na linha, Ivan, e eu acho que a denúncia foi, está sendo organizada uma exposição com pornografia no museu. Foi isso que eu entendi. Vamos perguntar para os vereadores. Foi isso que eu entendi. O Newton Santos está na linha, o Newton Santos? Vamos perguntar para os vereadores porque a informação que eu tenho é que eles receberam uma denúncia de que crianças estavam tendo acesso a obras de arte eróticas. Ô, Newton Santos, boa tarde. Qual foi a denúncia que o senhor recebeu? Que tipo de denúncia o senhor recebeu? Boa tarde, Caio, boa tarde, Ivan, e todos os amigos ouvintes. A denúncia foi que no Museu Municipal seria aberta uma exposição com quadros com cenas de sexo explícito. Nós fomos até lá. Chegando lá, havia crianças no prédio. Eu tirei fotos, filmei. Não, essas crianças não estavam na sala onde estavam os quadros. Porém, é mentira que a sala estava fechada, pois a sala estava aberta. Tanto é que nós entramos e ninguém falou nada. Não tinha quadro especificando a faixa etária de idade. Trouxeram na hora feito em uma impressora lá, de qualquer jeito, depois de uns 15 minutos que nós já estávamos no prédio. lembrando que essa exposição será inaugurada às 19 horas. Porém, se é para ser restrito, ela não pode ter livre acesso de qualquer pessoa. Tem que ter uma identificação, a pessoa tem que dar o nome, quem quer visitar, enfim, tem que ter o mínimo de cuidado para que crianças não adentrem a esse espaço. Isso estava aberto. Eu chamei vários funcionários da prefeitura para me dizer se concordam com aquilo lá e nenhum, Caio, nenhum concordou. E eu também não concordo. Pode me chamar de quadrado, pode me chamar do que for. Dentro das quatro paredes, dentro da sua casa, você fica pelado, você vira de ponta cabeça, você faz o que você quiser. Mas, levar isso ao público e ainda usar um prédio público para isso, eu sou contra. Por que a fauna fez lá na faculdade? Porque quem paga a manutenção da biblioteca, do museu, somos todos nós. É tanto quem concorda e quem não concorda. Então, proíbe e pronto, acabou. Cada um faz dentro daquilo que é seu. Essa é a minha opinião. Está respondida a pergunta, Ivan? Tá, então, é isso. É o que eu falei aqui, os vereadores foram lá para verificar a possibilidade desses quadros estarem expostos e que pudessem ser vistos por crianças, que pudessem ser vistos por crianças. No que eles fizeram, muito bem, tem lá que verificar isso mesmo e parece que realmente a coisa estava ali, meio, houve um descuido de quem está preparando a disposição. até aí, os vereadores estão corretos, está tudo muito bem. Agora, com relação ao gosto, desgosto do vereador, se o vereador gosta, se não gosta, se ele acha isso Suarte, essa é uma questão pessoal dele, ele pode não achar, ele pode não concordar e há quem pense o contrário. Eles não podem, eles não podem querer impor, eles não podem querer porque eles não gostam impor aos outros que gostam a proibição de não ver. Pois é, e quem gosta, são coisas distintas aí. E quem gosta, Ivan, não pode apontar o dedo para quem não gosta, é como faz. Por quê? Essa história do politicamente... Mas não tem ninguém apontando o dedo. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Essa história do politicamente correto, é assim que funciona. Não, senhor. Eu concordo com os vereadores, Newton Santos e Cleiton Silva, e eu acho que isso não é arte. Eu acho que isso não tem que ser exposto. E por causa disso vocês vão proibir. vocês vão impor censura. Não tem que ser exposto. É censura. Ah, tá. Não pode censurar a imprensa, mas pode censurar a arte. É local público. Ah, para com isso. Para com isso. Não pode censurar a imprensa, mas pode censurar a arte. Para como censurar? Isso não é arte. Isso não é arte. Isso é pornografia. É arte. Isso não é arte. É arte erótica. Isso é pornografia. É arte erótica. Agora, se a faculdade se a faculdade quer fazer... Ah, quem gosta é quem não gosta. que é uma instituição privada de ensino, se ela quer fazer a exposição no âmbito da faculdade, tudo bem. Não. Agora, essa exposição está sendo proposta e vai acontecer no espaço público, vereador. É uma instituição de ensino de Limeira que está expondo o trabalho dos seus alunos para o público de Limeira. Mostrar para o público de Limeira o bom trabalho, o bonito trabalho da escola de artes lá da FAO. de pessoas fazendo sexo. E daí? Aparecendo ali, o pênis aparecendo lá no saco. Eu esqueci. Fazer sexo é pecado. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu não consigo entender o desenho de duas pessoas transando ser arte. Eu não consigo entender isso. Tá bom, vereador. Vereador, o que é que o senhor entende por arte, vereador? O que é que o senhor entende por arte? Eu pergunto para o senhor. Eu entendo que isso é arte. Eu entendo que isso é arte. Pelo amor de Deus. Ô, vereador. Ô, vereador. Ô, vereador. Ô, vereador. Vereador. Pelo amor de Deus. Ô, vereador. Presta atenção, vereador. Não, o senhor tem que prestar atenção, não eu. Preste atenção. Ô, vereador. Ô, vereador. Ô, vereador. O senhor está dando uma opinião. Agora, a responsabilidade de guardar o município é minha, não sua. Ô, vereador. Ô, vereador. O município pagador de impostos. Ô, vereador. Eu sou guardador de impostos das pessoas. Ô, vereador. Eu não admito. Ô, vereador. O senhor conhece... O senhor pode falar. O senhor conhece David Michelangelo? Eu já ouvi falar. Ah, o senhor ouviu falar. É, porque não é nem da minha época e nem da sua. Ah, tá. O senhor também ouviu falar. Ah, tá bom. É isso que o senhor entende por arte, então. O senhor não conhece David Michelangelo? David Michelangelo é uma escultura. É uma escultura de um homem com o pinto de fora. Lá na sala da sua casa tem esse quadro? Na sala da minha casa não tem. É uma escultura. Ela é uma escultura, ela não é um quadro. Ela é uma escultura, ela não é um quadro, vereador. Vereador. Não, não, mesmo. Vereador. o David Michelangelo é um homem com o pinto de fora e está exposto e está exposto em um dos museus mais importantes do mundo. O senhor censuraria, vereador? O senhor, o senhor, não, senhor, não, está no museu, vereador. Por que é que o senhor não responde? Está no museu, vereador. Por que é que o senhor não responde se na sala da sua casa tem uma escultura com um homem com o pinto de fora? Se você me der, o senhor colocaria uma réplica dessa escultura com um homem com o pinto de fora ou com o pênis de fora ou com, sei lá, que nome vai se dar para isso de fora? O senhor colocaria na sua sala ou na sala de jantar da sua casa? Eu colocaria na minha sala. Reuniria a família para jantar ali. No jardim da minha casa. Para almoçar ali com aquela imagem. Na sala da minha casa, no jardim da minha casa. É uma das maiores obras de arte do mundo e vocês querem censurar. Para com isso. Para com isso. É um espaço público. Sabe o que vocês são? É um espaço público. Você, você e os vereadores vocês são carolas. Vereador tem que fiscalizar o secretário do prefeito, os vereadores, os secretários, o vereador é fiscal. Vereador é fiscal. Ô Caio, eu queria entrar nessa discussão, Caio. Pois não, Cleiton. Pode falar. Ô Caio, eu só queria entender o seguinte. Não entender. Eu queria expor o seguinte. Isso aí está sendo feito no espaço público. E se foi feita a denúncia no nosso gabinete do meu e do pastor Newton, a gente tem que verificar. Então, se fosse feito isso num espaço privado, não teria problema nenhum quem goste que vá. Não sou contra. Quem gosta pode ir e ficar à vontade. Mas agora, querer colocar isso no espaço público, onde você falou muito bem, Caio, que é aberto a toda a população, não é aberto só para quem gosta. É exposto para as nossas crianças, é exposto para os nossos jovens, é exposto para os nossos idosos. Ô vereador, vereador, é isso que vocês colocaram em falta. Ô vereador, você não... Ô vereador, vereador, por favor, é o Ivan que está falando. Vereador, agora outra coisa, Ivan, presta atenção, vereador, vereador. Passa uma enquete, Ivan, se eu estou falando, passa uma enquete e pergunta para a população de Limeira que ela concorda com esse tipo de exposição ou não, daí... Tá bom, nós fazemos... ...uma projeção do que Limeira é ou não. Tá bom, nós fazemos a enquete. Só quero dizer o seguinte, vereador, pera um pouquinho, o senhor não fala... Aliás, nem precisa da enquete, porque as manifestações da população aqui são quase todas, 90%, mas deixa eu dar uma informação, 90% das manifestações é que o senhor não lê, lamentavelmente o senhor só lê a mensagem que lhe interessa ler, mas no WhatsApp da educadora, 90%, 95% das pessoas concordam conosco. Tá bom. No Facebook, 90%, 95% das pessoas concordam que o sexo pode ser bonito, saudável, gostoso, prazeroso, mas o sexo não é arte, não é arte. Mas escuta aqui, uma arte dessa não é para o grande público, não é para todo o público. Eu só queria fazer uma correção ao que falou o vereador Cleiton Silva agora há pouco, que isso está aberto para todo mundo. Não, vereador, até onde eu sei, a informação lá da FAAL e a informação que a gente tem da própria Secretaria da Cultura, aqui de Limeira, é de que a exposição é fechada, é para um público restrito, é classificatório. não é não, não é não, não é não, tem outras amostras, não é, não é fechada, tem outras amostras, isso daí, só por um cartaz dizendo que não foriria maior de 18 anos, mas seria livre acesso. é esse o questionamento, não tem, se você pegar o cartaz da própria amostra, não tem a faixa etária, não existe, isso aí já estava no espaço aberto, inclusive tem outras amostras, não tem só essa. Então, ia ficar no espaço O vereador Cleiton, o vereador Pastor Newton quer falar, pois não, pastor? Eu estou me dirigindo agora às duas da tarde, vou convidar o vereador Cleiton para que a gente possa ir ao Conselho Tutelar, perguntar se eles foram notificados, exigir que uma Conselheira Tutelar fique lá, enquanto estiver nessa exposição, por quê? Porque menores de 18 anos, hoje, tem dois metros de altura, tem estatura de pessoas mais idosas, e lá não está pedindo documento, não está pedindo nada. Você vê que de menor, hoje em dia, compra cigarro, compra bebida em qualquer lugar, imagina se não vai entrar numa exposição dessa. Então, se é pra de menor de 18 anos, tem que ter lá uma pessoa fiscalizando. Nós não somos contra a exposição, mas desde que ela seja feita no âmbito particular e ela tenha essa defesa contra as nossas crianças. Enquanto nós estivermos aqui como vereadores na cidade de Limeira, nós protegeremos a todos os pais de família que não aceitam que o seu filho veja essas situações, que são chamadas de arte e que, na minha opinião, não é. Temos posições diferentes. Então, a gente vai falar. Muito bem. O pastor Newton, o vereador Cleiton Silva, nós estamos recebendo agora aqui no estúdio, ele esteve no Museu Municipal agora há pouco, o nosso Bruce Willis, o repórter Danilo Janine, que chegou ao local, Danilo, e, segundo informações preliminares, não encontrou mais as obras no local. Você procurou pelas obras e elas não estavam mais lá. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Ivan. Boa tarde aos amigos da Educadora. Realmente, Caio, as obras não estavam mais no local. Elas tinham sido recolhidas já. Eu conversei com o pessoal do museu. Enfim, agora eles estão decidindo o que vão fazer. Entraram em contato com o pessoal da FAAL e estão decidindo o que vão fazer com os quadros. Não estavam mais lá os quadros. Mas a exposição está mantida. Vai ser inaugurada hoje às sete da noite. Segundo o pessoal do museu com quem eu conversei, eles estavam ainda tratando, conversando com o pessoal da FAAL para decidir o que fariam. Até o momento, não havia essa informação, Caio. Eles não sabem ainda. Talvez a exposição vá para a FAAL. Não sabem ainda. Eles não sabiam se ela seria mantida no museu. Isso eles não conseguiram me informar. De todo modo, as obras, vereador Cleiton, vereador Newton Santos, minha gente, foram recolhidas. E qual a justificativa para essas obras terem sido recolhidas? Porque da denúncia a sua chegada lá, o espaço de tempo foi bastante pequeno. Penso eu que uma hora, alguma coisa em torno disso. Foi bem curto, Caio. Estava meio pela região central. Eles mostraram para mim um papel, a impressão que, mostrando a classificação de 18 anos para quem quiser acompanhar a exposição. Me mostraram isso. O que eu vi lá? Um lugar fechado, espécie de um tapume, e os quadros estavam no chão. Eles estavam preparando esses quadros. Questionei se houve algum tipo de descuido. Eles falaram que, realmente, poderia crianças entrarem ali, mas falaram que havia pessoas na sala, na hora, que iriam proibir o acesso de menores de idade caso tentassem entrar no local onde estavam os quadros. É, o curioso é o seguinte, não é? Possivelmente, essa denúncia tenha partido, essa denúncia recebida pelos vereadores, de gente dentro do museu. Muito provavelmente, Caio. É assim que funciona. Então, é um tema polêmico. O Ivan defende exposições desse tipo. Claro. Eu sou contra exposições desse tipo. Acho que não cabem em local público, sobretudo, correndo-se o risco de crianças terem contato com esse tipo de obra, mas, provavelmente, alguém de dentro do museu, alguma pessoa contrariada com a exposição, é que ligou para o vereador e disse, ó, vereador, vem para cá porque tem quadros com pornografia, com homens e mulheres fazendo sexo, não é? Caio, a exposição, ela estava numa sala onde funciona o Acesso a São Paulo, porém, como eu disse, separadas, os quadros estavam separados por um tapume, uma espécie de tapume. E é muito claro, quem fosse lá para usar o Acesso a São Paulo não saberia que aqueles quadros estavam lá. O que você disse faz muito sentido, realmente? Alguém de dentro do museu deve ser a pessoa que denunciou para os dois vereadores. Faz muito sentido isso. Obrigado, Danilo, uma boa tarde. Igualmente, quer obrigado, viu? Então, vamos encerrar com os vereadores, Ivan? Vamos. Eu vou pedir as considerações finais do vereador Cleiton Silvio e depois do pastor Newton. Por favor, vereador Cleiton, as suas considerações. Caio, eu agradeço a participação aí no programa e nós vamos estar tomando as decisões cabíveis. Como o pastor Newton já antecipou, nós vamos até o Conselho Pipelar, vamos tomar todas as decisões porque eu acredito que essa exposição não pode ser aberta ao público em geral. Então, a denúncia que nós recebemos é que haveria uma exposição de quadros com sexo explícito como foi visto, foi confirmado por mim, pelo pastor Newton. Então, para que agora nós vamos tomar as decisões cabíveis. Aqui em Mineira nós não vamos aceitar esse tipo de manifestação que, para mim, nunca foi e nunca será arte. Independente de pessoa que pensa diferente de mim. Mas eu vou sempre defender que isso, para mim, nunca foi e nunca será arte. Porque se fosse arte, como eu disse, Caio, o secretário teria na porta da secretaria. O prefeito teria na porta do gabinete dele um quadro como esse. Então, se não há, não vem querer falar para mim o que isso aí age. Então, nós vamos tomar as decisões cabíveis. Agradeço o espaço que você deu a nossa para que nós pudéssemos trazer essa nossa desesperação que, infelizmente, acontece na nossa cidade. Obrigado, Caio. Obrigado, vereador. Meio dia, 41 minutos. Antes das considerações finais do vereador Newton Santos, pastor Newton Santos, a Nani Camargo voltou a conversar com a representante da faculdade que tem e tem agora mais informações sobre isso, não é, Nani? Exato, Caio. A Flávia de Almeida, Fábio, coordenadora do curso de artes visuais da FAO, entrou em contato novamente, disse que estava acompanhando o colóquio e disse o seguinte, a exposição será mantida às 19 horas com abertura no Museu Municipal e a classificação etária será determinada no local, mas ela confirmou realmente que, neste momento, as obras foram retiradas, ela usou esse termo por desagradar a comunidade, então as obras foram retiradas do museu por hora por conta desta situação que ocorreu, mas que a exposição está mantida, segundo ela, não tem motivos de não se realizar a mostra no Museu Municipal, já que será aberta somente à noite, com classificação etária, barrando então a entrada de crianças, Caio. Vereador Pastor Newton, diante disso, qual é a posição do senhor? O senhor mantém a posição de procurar o Conselho Tutelar como o senhor formou há pouco? Oi, Caio. O senhor ouviu a informação da Nani que conversou com uma pessoa ligada à FAO, a informação é de que as peças foram retiradas, levadas de volta à FAO, mas que a exposição está mantida e acontecerá no período da noite com classificação etária. Diante disso, o senhor fará o quê? Tomará que medidas? Eu, como eu disse, eu estou me dirigindo na parte da tarde ao Conselho Tutelar e fazendo um requerimento para que se acontecer essa exposição no prédio público da biblioteca ou do museu, então, um Conselheiro Tutelar fique de plantão para proibir a entrada de menores para essa exposição, visto que, torna a repetir, menores, hoje em dia, compram drogas, compram bebidas, compram cigarros, não vão querer entrar e ver uma exposição como essa se o espaço é aberto, apenas protegido por um biongo e provocando a curiosidade, porque o jovem é curioso, então, ali, um pedaço de papel apenas não vai coibir a entrada de menores, então, eu vou exigir que um Conselheiro Tutelar esteja lá desde que essa exposição seja feita no espaço público, ok? Obrigado, vereador, um bom fim de semana para o senhor. Eu que agradeço, um forte abraço a todos aí da equipe da educadora e a todos os amigos ouvintes, enquanto eu for vereador, eleito pela população, porque eu não entrei aqui por minha vontade, eu fui votado, eu não vou permitir que essas barbaridades aconteçam em nossa cidade. Muito obrigado. Pois é, Iva, o senhor é a favor desse tipo de manifestação que o senhor chama a de arte, eu sou o contrário, para mim isso não é arte, nem aqui, homem nu, quadro de casal transando, não é arte, nem aqui, nem na China. Tá bom. O vereador, no caso, os dois vereadores aí, a preocupação deles com relação ao acesso de menores de idade a uma exposição que tem uma classificação etária, eles estão no pleno direito deles, eles estão cumprindo com o papel deles de vereadores. está certinho, não há o que se contestar com relação à atuação dos vereadores em saber e se preocupar com isso. Olha, criança está tendo acesso a isso, preocupação do vereador. Agora, espera um pouquinho, você não gosta de mulher nua, de homem nu? O vereador não gosta? Tudo bem. Vocês não podem, o vereador não pode se colocar como censor de todo cidadão, censor. Ah, vai ter uma censura aqui. Ele não se coloca como censor, ele se coloca como fiscal de uma exposição que irá acontecer no Museu Municipal, que é um prédio público, é um próprio público, mantido pelo dinheiro do povo. É censura o que eles estão fazendo, além da atribuição deles de fiscalizar. É censura. Ah, eu não gosto disso, isso é pornografia, eu não quero que os outros vejam, na minha cidade não vai ter. Isso é censura, isso é censura explícita, já que nós estamos falando de sexo espírito, isso é censura explícita. O vereador não gosta, está muito bom, não vá na exposição. O vereador se preocupa, o vereador se preocupa com as famílias, com as crianças. Você não gosta, você não gosta, não vá na exposição. Você levaria a sua mãe numa exposição como essa, Ivan? Minha mãe é adulta, rapaz. Eu não levaria a minha. A minha mãe é adulta. Eu não levaria a minha. Eu ficaria constrangido se estivesse ao lado da minha mãe numa exposição como essa. Ah, para com isso. Não é por isso que eu sou retrógrado? Não é por isso que eu sou quadrado? Não é por isso que eu sou atrasado? Eu não me sentiria confortável ao lado da minha mãe numa exposição como essa. Eu estou vendo ali uma das obras, uma das obras, e eu estou vendo um trabalho muito bonito, muito bem feito. Aliás, eu quero parabenizar, parabéns ao pessoal da FAAL, mais uma vez, parabéns à coordenadora do curso de comunicação e arte. É esse o nome do curso? Comunicação e arte? De um departamento, eu não sei se ela responde por um curso só ou se... Bom, enfim... Por uma área da faculdade que congrega várias disciplinas. Parabéns à FAAL, parabéns pela iniciativa, parabéns aos alunos. Eu estou vendo aqui trabalhos muito bem feitos, muito bem elaborados. Parabéns a eles. Que a exposição se realize da forma como ficou determinado primeiramente aí, com classificação etária, num local restrito, acesso restrito, para quem quiser ver. Qual que é o tema da exposição? É Carlos Zéfero o tema da exposição? Aliás, Carlos Zéfero é um baita de um artista, hein? É Carlos Zéfero o tema da exposição? Não sei qual é o tema da exposição, é isso? Não sei. Eu não sei. Mas são estudantes, são estudantes universitários. Você vai dizer que... Meu Deus do céu. Gente, estudantes universitários são pessoas que fazem sexo, graças a Deus, aliás. Porque Deus determinou... São imagens da fachada do museu no momento em que os vereadores... Crescerem e multiplicarem-vos. No momento em que os vereadores estavam lá... Até aí está tudo bem. Aquela perua... Isso. Aquelas crianças estavam no local... Isso. E há também o alerta... Ótimo. No sentido de que houve, no mínimo... Eu não vejo arte nisso. Eu posso ver beleza no sexo, beleza no corpo feminino, como a maior parte das pessoas, dos homens, vem. Agora, eu não vejo arte nisso. Agora, essas crianças aí, em função de um descuido, de um descuido, podem ter visto imagens que... E para elas podem ser até ininteligíveis, mas as quais, como essa imagem, por exemplo... Mostra a outra que aparece o órgão sexual do homem. Olha só. É uma criança olhando isso aí, meu amigo. Num museu público. Até aí está tudo bem. É uma criança olhando isso aí. Isso aí é arte. Os vereadores foram... Para mim não é. É arte. Para mim não é. Isso é arte, sim, senhor. Agora, os vereadores estão no papel deles, corretamente. Não há o que se questionar. Por que é que a revista Playboy, que hoje nem existe mais, quando era vendida, era vendida dentro de um saco plástico? Não, isso aí nem funcionou, viu? Nem funcionou. Nem funcionou. Nem funcionou. Nem funcionou direito. Porque na época das antigas revistas, ele, ela, status, playboy... Porque era colocado na... Porque, lógico, era colocado assim, Caio. Porque elas, quando eram colocadas em bancas de revistas, estavam... Puta, mas que relação, eu não vejo... Dentro do plástico. Qual é a relação disso com a exposição de arte? A relação disso... A relação da revista Playboy nas bancas... A relação disso... Qual é a relação? É que material que remeta a sexo, a pornografia, pode ser mostrado, pode ser exibido. Agora, tem de haver regras para essa exibição. O Marcelo está perguntando... Tem que ter claramente uma censura, uma classificação etária definida, e tem de haver a fiscalização e a circulação de pessoas. A revista erótica nas bancas, onde a criança vai comprar um gibi, claro, não deve ficar exposta. Porque uma criança vai comprar um gibi. Agora, uma exposição de arte erótica, num museu, num museu, numa sala restrita, com restrição da faixa etária, rapaz, isso está perfeitamente... Olha, eu até provoco os vereadores. Entrem na justiça. Vocês querem impedir a exposição de acontecer no museu? Entrem na justiça para vocês verem o que a justiça vai dizer. Desafio os vereadores a fazerem isso. Desafio a entrarem na justiça para proibir a exibição. A Nani Camargo manteve contato com a representante da faculdade que quer falar e nós vamos ouvi-la. Opa, que bom. Sim, ela está na linha, Caio. Não sei se ela está nos ouvindo já. Ela usou um termo, se não foi esse termo, foi um termo muito parecido com algazarra. Não, nós não fazemos algazarra. Nós fazemos jornalismo com seriedade. E fazemos discussão. E discutimos temas. Ah, discussão a gente faz. E não inventamos fatos. Discutimos em cima de fatos. Agora, ouvimos os lados, todos os lados envolvidos na questão. E ela vai falar agora para você, não é, Nani? Exatamente, Caio. Flávia de Almeida, Fábio, ela é coordenadora, então, do curso de artes visuais da FAAL, que é responsável por esta mostra que será aberta hoje à noite. Flávia, boa tarde, obrigada pelos esclarecimentos. A minha primeira pergunta, a mostra será mantida no museu ou não? Sim, boa tarde, Nani. Boa tarde a todos os participantes. A mostra acontece hoje. Ela é uma mostra que se chama Revisitação. Ela reúne trabalhos de ex-alunos da FAAL. Nós estamos há 11 anos na cidade formando artistas e artes educadores, né? E aí nós realizamos essa amostra. Era a segunda versão que a gente faz. No ano passado, nós já fizemos. E nós reunimos alguns, convidamos alguns ex-alunos e apresentamos trabalhos dos nossos formandos, de alguns dos nossos formandos. Não é uma amostra de arte erótica, né? Eu estou achando isso muito... Uma polêmica que me surpreendeu bastante, né? Nós temos aí dois alunos, uma formanda e uma ex-aluna, que trabalham com essa questão do erótico, né? Com o corpo, com a sensualidade. Mas são apenas duas alunas que estão apresentando esses trabalhos. Eu acho que a gente classificar toda a exposição como uma exposição de arte erótica é um pouco leviano, né? Digamos assim. Então, assim, nós vimos que houve um desagrado grande por parte da população, que os vereadores ficaram absolutamente indignados. Gostaria de dizer que não colocamos uma classificação indicativa para toda a exposição, porque optamos por manter esses trabalhos numa sala separada. E nessa sala teria, sim, uma classificação indicativa a partir da abertura da exposição. Devemos lembrar que os vereadores estiveram lá no momento de montagem ainda, né? Estamos ainda definindo coisas, os trabalhos estão sem legendas. A finalização da exposição, da montagem, acontece hoje ainda, né? O pessoal está trabalhando lá. Então, ainda não estava tendo acesso de público. Até tinham lá aquelas faixas de segurança e está demarcando ali a região. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, mas eu gostaria de dizer que a exposição está mantida, que ela não tem cunho erótico. Era apenas... Na verdade, era um trabalho só com cunho erótico e o outro. São nus, desenhos de nus. Mas nós vamos censurar, né? Apesar de dizermos que não existe censura em nosso país. Vamos censurar esses trabalhos porque eles foram censurados pela comunidade. Nós acreditamos nisso, né? Entendemos isso. O Flávio, nós entrevistamos agora há pouco os dois vereadores e eles fizeram dois apontamentos. O primeiro é de que crianças poderiam ter acesso à sala. Você já explicou. Mas eles disseram também, na opinião deles, serem próprios para o Museu Municipal trazer uma amostra como essa com conteúdo de sexo explícito, erótico, enfim, como eles quiseram chamar. Como é que você vê esse posicionamento destes dois vereadores que são, inclusive, evangélicos? Então, esse é um posicionamento que a bancada evangélica tem adotado em todo o nosso país e parece que está usando isso como um palanque, né? Para conseguir espaço nas mídias também. E poder projetar os seus nomes. Nós vimos isso acontecendo tanto lá no Sul, na exposição do Santander, que foi demonizada pela bancada evangélica, que nunca entrou na exposição. Nenhum deles foi lá ver, entender o que era que estava acontecendo, né? Mas que eles simplesmente se colocam, né? De uma forma absolutamente contrária. Como se essas coisas fossem uma novidade no campo das artes, né? Como se isso nunca tivesse acontecido e que nem um museu recebesse obra de arte erótica. Dizer que arte erótica não é arte nem aqui nem na China, até eu ouvi, né? Eu acho que é uma falta de conhecimento. Porque se a gente for conhecer as gravuras japonesas, as gravuras chinesas, nós vamos ver a presença do erotismo, assim, desde lá da antiguidade, né? Então, seria interessante conhecer um pouco mais para a gente poder falar e afirmar o que é e o que não é arte, né? Acho isso bem complicado. E, assim, espaço público... Normalmente, os museus, eles são espaços públicos. E para a comunidade ter acesso, sim. Acho que a gente... Uma das nossas ideias é compartilhar a produção artística numa cidade onde a gente tem ainda uma produção pequena, né? Poucos espaços expositivos. Quem visitar lá vai ver que temos obras de muita qualidade. Nós temos formados artistas muito bons na FAO, né? Assim, a gente tem esses dois trabalhos que eu considero de muita qualidade, mas que, como ofendem a população, nós optamos por retirá-los. Não retiramos por acreditar que seja um trabalho de qualidade menor, não. Ô, Flávia... Só fazer uma colocação. Fui eu que disse que eu não acho que isso seja arte nem aqui nem na China. E é fundamental que a Flávia respeite opiniões em contrário. Parece que ela tem uma certa dificuldade com relação a isso. Eu sou obrigado a respeitar a opinião dela de que isso é arte. E ela também é obrigada a respeitar a minha opinião de que isso não é arte. E tem de haver um olhar mais sensível para as manifestações da população, considerando que Limeira é uma cidade do interior de São Paulo, de uma população conservadora, e que a reação em contrário da população motivada pela denúncia dos vereadores é sinal de alguma coisa. Então, se a faculdade estivesse convicta de que não há nenhum problema nisso, ela não estaria explicando o que pretende fazer e também não estaria apresentando essa exposição com classificação etária. Ah, mas a classificação etária é uma exigência da lei, né? Então, eu posso expor. A lei permite que a gente exponha esses trabalhos até porque ninguém vai amordaçado, obrigado por uma exposição. As pessoas vão às exposições porque elas querem. Por sinal, vão muito pouco, né? Poucas pessoas frequentam exposições. Mas pensa nessa população toda de Limeira, quantas pessoas já passaram ali pelas exposições do museu? Acaba sendo, geralmente, um público que é o público frequentador de exposição. Não é todo mundo que vai. E aí o que a gente faz é avisar, olha, nessa sala tem um conteúdo que você pode considerar inapropriado, que você pode se considerar ofendido, né? Então, a classificação etária serve para isso, né? Essa indicação do tipo de conteúdo que tem a Rili. Assim como acontece na televisão, em vários outros lugares que são públicos também. Agora, uma crítica que eu tenho a fazer. Se vocês acham tão ofensivas essas imagens, por que elas estão sendo veiculadas no Facebook de vocês, no qual todas as pessoas podem ter um acesso e vão ver muito mais do que veriam nessa salinha fechada lá do museu? Exatamente, para caracterizar o fato. As imagens são ligadas à exposição. Essas obras existem. Mas vocês estão expondo esses trabalhos a um número muito maior da população, sendo que vocês estão criticando o fato desses trabalhos estarem sendo apresentados no museu. Não é contraditório. A minha... Não, não é contraditório. A minha opinião... Você acredita mesmo que não? Eu acredito que não. E com que autorização vocês estão publicando essas imagens, que são imagens que, na verdade, não serão divulgadas no museu. São imagens que geraram uma denúncia. Os vereadores foram ao local. Os vereadores compartilharam essa denúncia. Então, se eles não gostarão das imagens, porque eles vão compartilhar as imagens. A senhora estará usando um espaço público. A senhora estará usando... Que eles estão em desagrado com essas imagens e nós estamos retirando. A senhora estará usando o espaço público. Essa retirada, na verdade... As posições do espaço público. Não dá mais o que falar, né? Porque, assim, parece que tudo vira uma... Um cavalo de batalha tão grande, né? Quanto é que a FAAL vai pagar para o museu para expor as obras dos seus alunos? O museu não cobra para expor, né? Os espaços de arte não cobram para expor. E quem faz a manutenção do museu? Não nós cuidamos da manutenção. Então, a pintura dos lugarzinhos lá, dos pregos que foram tirados... Não, quem faz a manutenção do museu... Quem faz a manutenção do museu é o poder público, com o dinheiro dos impostos. Então, sendo algo público... Não vai dinheiro dos impostos. Sendo algo público... Não sei se você sabe. Acabou de acontecer lá um outro salão de arte. Ela recebe aquele espaço, é um espaço, que recebe exposições de várias pessoas, de vários lugares. Se você quiser, por exemplo, apresentar alguma proposta de exposição, se eles considerarem de qualidade, eles vão aceitar, né? E esse é um serviço. A gente precisa enxergar que, na verdade, cultura é algo que precisa ser... É uma das funções do Estado, né? O Estado precisa divulgar a cultura. Ele precisa estimular. Apesar desses tempos que estamos vivendo. Um homem penetrando uma mulher é cultura que deve ser disseminada para a população? Querido, isso são dois desenhos. Você precisava ir lá dar uma olhada no que faz força. Pode ser um desenho só. Na verdade, são mais do que dois desenhos. E por que vocês estão mostrando isso? Nós temos vários desenhos e vários... O tempo todo no Facebook de vocês. Isso é tão chocante. Para chamar a atenção do que está acontecendo num próprio público. Vocês estão mostrando um negócio que vocês consideram censurado. Tem noção? No museu municipal. A senhora defende que isso é arte. Você está vendo que nessa foto, esse trabalho estava encostado no som? Ele não estava nem na parede ainda? Mas seria colocado na parede. De uma sala fechada. Seria colocado na parede. E vai dar, vai ensejar uma exposição que começa hoje à noite, às sete horas da noite. Inclusive que vai ter grande público pela divulgação que nós estamos fazendo aqui. Pois é, vocês estão ajudando na divulgação da exposição. Vai gerar muita curiosidade das pessoas. Vai gerar muita curiosidade. Eu espero que tenha um grande público. Mas o questionamento se dá por ser... O questionamento se dá por ser no museu público. É no museu público. E nós devemos cuidar de fiscalizar, inclusive como fazem os vereadores, que é dever do vereador fazer. Mas a imprensa também tem que observar o dinheiro público que é usado para manutenção do museu. É dever da imprensa fiscalizar o que acontece lá. Seria dever da imprensa também divulgar mais eventos culturais. Eu acho isso bacana. Vocês poderiam participar mais. Normalmente, quando a gente manda release, nem aparece nenhuma notinha na imprensa. Quando a gente manda os convites. Mas agora que a senhora tem o contrato... Dessa vez, acho que foi uma boa estratégia de marketing, se a gente for pensar. Veja bem, a senhora sabe de faculdade e nós sabemos de comunicação. Mas pode encaminhar o material das próximas exposições para a Nani Camargo, para o nosso departamento de jornalismo, que nós divulgaremos. Nós também concordamos que a divulgação da cultura é importante, que as pessoas devem mesmo ir mais a museus, ir mais a teatros, ir mais a manifestações públicas de arte, abertas no Parque da Cidade, aqui em Nimeira, por exemplo. Há eventos com frequência. Então, a senhora está correta. Nós concordamos que as pessoas devam sair de casa e procurar essas manifestações culturais e essas apresentações de qualidade que contribuem para a educação do povo, para a formação do povo e para a educação do povo. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. A questão é que é no local público. E, sendo assim, fosse dentro da faculdade, não faria sentido questionar, porque a faculdade é uma instituição privada. Agora, no local público, o questionamento tem todo o cabimento. Eu acho válido o questionamento, mas reforço que haveria classificação etária, como é de praxe e como manda a lei. E reforço também que não classificamos a exposição toda, porque haveria uma sala separada. Nós optamos por separar, a princípio, optamos por separar os trabalhos, justamente para não restringir o acesso às demais obras. Agora, com toda essa confusão criada em torno, a gente achou por bem retirar. Então, pode... Eu queria... Na verdade, eu estou entrando em contato para tranquilizar a população e dizer que a FAO voltou atrás na ideia de expor essas obras e estamos retirando em respeito à população. Vai ter, a exposição está mantida. Está mantida, então, à noite, nessa sala separada. Mantemos a exposição, sim, porque os alunos estão empenhados, trabalharam na montagem dessa exposição. Temos ótimos trabalhos lá sendo apresentados. Ok, Flávia. Obrigada pelos esclarecimentos. Nada, até mais. Se precisarem de mim, para esclarecimentos, estou à disposição. Bom, Caio, acho que é isso, né? Eu também não vejo problema de uma obra dessa, concordo com o Ivan. Não vejo problema nenhum o museu trazer uma exposição como essa. Acho que houve uma falha agora de manhã desta sala estar aberta onde crianças poderiam ter acesso. Isso, sim, foi uma falha. Também acho que não é uma exposição para o público infantil, mas o fato do museu trazer essa exposição, eu também não vejo problema algum. Caio, obrigada. Obrigado, Nani. Nós temos que encerrar aqui, não é? Já estamos a 1h05. É mesmo? É. Então, deixa eu fazer uma exposição aqui dos nossos anunciantes. Pode voltar para o estúdio, pronto. É, vou fazer uma exposição dos nossos anunciantes aqui, porque a Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar, a Casa das Torneiras tem caixas d'água, tem chuveiros de todas as marcas e modelos, aquecedores, tem bacias com caixas acopladas, a Casa das Torneiras tem tanquinho, senhorita, tem filtros e purificadores, Casa das Torneiras tem reparos e resistências, tem assentos sanitários e a Casa das Torneiras, para facilitar ainda mais as suas compras, tem crediário próprio. E na Casa das Torneiras tem uma promoção imperdível de pias e gabinetes. É imperdível, por quê? Porque na Casa das Torneiras toda a linha de pias e gabinetes, louças e metais para cozinha ou banheiro está com 20% de desconto no crediário próprio ou no cartão, em até 10 vezes. A Casa das Torneiras tem o melhor atendimento de Limeira. Passe por lá para conferir, viu? Na Rua Santa Josefa, 336 paralela com a Avenida Piracicaba, ou então ligue lá no 3441-0104, 3441-0104, ou mande um WhatsApp para o 98171-9696, e a Casa das Torneiras. Ivan, nós vamos mudar o sorteio para segunda-feira, né? Porque hoje as participações foram basicamente com opiniões em favor ou contrárias a essa exposição, então nós prorrogamos o prazo para o sorteio dos prêmios da Casa das Torneiras e também do kit churrasco para a próxima segunda-feira. Tá bom. Olha, o Doutologia Santa Josefa você já conhece há muitos anos, pelo cuidado e pela qualidade nos serviços. E a Odontologia Santa Josefa agora mudou de nome. É Pastorelo, Pastorelo Clínica Odontológica, com a mesma direção e totalmente repaginada para melhor atender você e toda a sua família. Quer dizer, a saúde de seus dentes continua sob os cuidados de uma clínica limeirense que tem mais de 30 anos de tradição e mais profissionais atualizados, o apoio de tecnologia de ponta e com todos os avanços científicos ao seu dispor tudo para manter seus dentes saudáveis e proporcionar uma mastigação eficaz, seja para a avaliação da primeira dentição de seu bebê de 6 meses ou para o seu check-up odontológico semestral ou ainda para um implante dentário. Deixa Pastorelo Clínica Odontológica colocar um sorriso contagiante na sua boca. Pastorelo, uma clínica odontológica completa, inclusive com laboratório próprio. Pastorelo, Clínica Odontológica, na mesma rua, Prefeito Marciliano, é Prefeito Marciliano, não se confunda não, hein? Prefeito Marciliano 39, na cidade de Jardim, com estacionamento para clientes, telefones 3445 2703, 3445 2703, 3702, 3702 4849, e tem o WhatsApp, que é o 98761 8070, 98761 8070. Uma hora e mais oito minutinhos, uma hora e mais oito minutinhos, olha aqui, a Elétrica Maia trabalha com todas as melhores marcas do mercado, viu? Elétrica Maia, é lá que você vai encontrar WEG, Tramontina, Coel, Lorenzetti, Intelbras, Canaflex Pial, Ouro Lux, e muito mais, viu? A Elétrica Maia tem promoção para pagamento à vista, para você, lâmpada de LED 9 watts, por apenas R$ 8,90, com um ano de garantia, Interfone Intelbras, por apenas R$ 155, Nesse verão aqui, sabe o que vai acontecer? Só vai passar calor quem não passar pela Elétrica Maia. Na Elétrica Maia, você vai encontrar o ventilador, a arge de parede, 60 centímetros bivôto, por apenas R$ 169, a vista. Ventilador de teto, marca Lorenzetti, 127 watts, três opções de cores, por R$ 129, a vista, passe pela Elétrica Maia, peça lá um orçamento para o Fernando, para o Vinícius, para o Fabinho, Elétrica Maia, na Avenida Cônigo Manoel Alves, 601, telefone 3441-4453, ou pelo WhatsApp, 98861-1964, 3441-4453-98861-1964, coloque hoje, foi atropelado, passou um trator aqui em cima da gente. Posso mandar um beijo para Vilma Tonietto, que acaba de mandar uma mensagem tão carinhosa, ela diz, ouça o educador o dia inteiro, obrigado Vilma, um beijo para você, continua nos ouvindo, todos os dias, o dia todo. Aliás, beijos e abraços para quem faz isso, as milhares de pessoas que fazem isso com a Vilma. Eu também quero mandar beijos e abraços para as pessoas que se manifestaram aqui, entendendo o meu ponto de vista, compreendendo o meu ponto de vista e me apoiando, e um beijo e um abraço para aqueles que não entenderam o meu ponto de vista, que não quiseram me apoiar, que entendem completamente diferente, para vocês também, um beijo e abraço, mesmo para aqueles que pedem a minha cabeça, pede para mandar embora, fazer o quê? Faz parte, é assim, tem gente que é capaz de conviver com ideias diferentes, e tem gente que não é capaz, o que eu vou fazer? Mas eu entendo isso, eu mando um beijo e um abraço para todos. Tem gente aqui dentro com quem eu não posso mexer, o Ivan é uma dessas pessoas, porque se eu demitisse o Ivan, como eu ficaria com a minha consciência? Eu entendo o nosso relacionamento. Como eu ficaria com a minha consciência? Mas eu preciso fazer essa observação. A gente concluiu um debate aqui com todos os vieses, falou a representante da faculdade, os vereadores, a população, a Nani com a sua opinião, você com a sua, o Danilo Janine. Tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Trazemos para esse caldeirão aqui várias opiniões. Agora, o que você não pode é condenar quem não gosta do que você gosta. É isso. Isso que não pode ser feito. Ah, porque eu não gosto do que você gosta, eu vou te condenar, ou vice-versa. Não é assim, né, gente? É preciso ter tolerância. Um pouquinho de tolerância nesse mundo vai bem. Mas tem gente que já parte para cima, tem gente que xinga, tem gente que ofende, tem gente que pede para mandar embora. É, tá bom. Não tem problema. Não tem problema. Mas só beijos e abraços para todos. Mas vamos aprender a viver com mais tolerância, viu, gente? Tá precisando, viu? Uma hora e onze minutos no Magazine Luiza do Centro de Limeira tem sempre uma promoção imperdível para você. Passe pelo Magazine Luiza do Centro de Limeira em qualquer dia, a qualquer hora, e você terá sempre uma promoção ou uma oferta para você fazer um grande negócio. E em todos os setores da loja, viu? No setor de imóveis, no de eletrodomésticos, no de eletroeletrônicos, informáticas, celulares, utilidades domésticas, Magazine Luiza do Centro. Tem sempre uma promoção, tem sempre uma oferta para você fazer um grande negócio à vista ou a prazo. E se você quer comprar a prazo e não tem o cartão Luiza, não esquente a cabeça. Passe pelo Magazine Luiza do Centro e o pessoal vai fazer um cartão Luiza na hora para você sair comprando na mesma hora, com até 24 meses para pagar e as melhores taxas do mercado. Magazine Luiza, no centro de Limeira. Onde mesmo cai o Bortoló? Ah, atrás da catedral. No centro de Limeira, atrás da catedral. Bom, então, tanto o kit da Casa das Torneiras quanto o kit churrasco do Marquinhos ficam para a segunda. Ficam para a segunda-feira. O açougue do Marquinhos recebe carnes frescas diariamente, viu gente? Todos os dias. É, todo dia. No açougue do Marquinhos tem carne fresquinha, fresquinha. E tem também aquele torresmo frito fresquinho, fresquinho no açougue do Marquinhos. No açougue do Marquinhos tem costela de ripa para você fazer aquele churrasco tradicional gaúcho. A costela de ripa no fogo de chão, viu? E tem espetinhos prontos para você para o seu churrasco. Tem linguiças especiais para o seu churrasco tradicional gaúcho. A costela de ripa no fogo de chão também tem lá para você, viu? E tem espetinhos prontos, como eu falei, né? Para o seu churrasco ou para o seu dia a dia. E agora para o lanche da noite? O que é que você vai fazer à noite em casa com a família aí? Olha, para o lanche da noite a sua família vai adorar. O açougue do Marquinhos tem um hambúrguer especial que pode ser de costela ou de picanha. E no almoço de domingo agora, nada de mandar a patroa para o fogão, viu? É lá no açougue do Marquinhos que está o almoço completo da sua família, costela, frango ou maminha assados com acompanhamento de nhoque, maionese e aquela farofa caseira. Você pode ir lá no açougue do Marquinhos, no Nosso Senhor das Dores, na Avenida Antônio da Andréa, 700, 100 metros para baixo da APAI. Ou então, nem saia do conforto do celular. Pegue o seu celular e ligue no 3453-5262. Faça a sua encomenda no açougue do Marquinhos. 3453-5262. Caio Bortolã. Vamos embora, né? Para o final de semana. Amanhã nós temos um workshop aqui. Temos com o Nilson César, da Jovem Pan, vai falar para os nossos colegas, Ivan. Muito bem. Vamos falar do rádio, da imprensa esportiva, da imprensa como um todo, das novas tecnologias, de esporte. Pena que a gente não possa abrir esse evento para o público, mas vamos reunir as equipes da Educadora e da Estéreo Som, além de parceiros, além de patrocinadores, além de amigos, para um evento, ainda que restrito, que será certamente muito proveitoso para que nós possamos aprender mais e aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia para oferecer para a nossa audiência o melhor conteúdo. Então, até amanhã para você, Caio Bortolã. Até amanhã, Ivan. E no rádio até segunda. Até segunda para os amigos, ouvintes. Até lá. Boa tarde, Educadora.